Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, tô trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de análise, né, análises aqui do HG, que é o famoso pré-jogo, o famoso bom dia mercado, café com apostas, da maneira que você achar melhor. Hoje é domingão, tô gravando esse vídeo aqui pra vocês um pouquinho antes, mas eu quero falar das partidas que acontecem no dia de hoje, no domingo. Separei aqui pra vocês jogos da série B da Espanha, né, que é a última rodada, trouxe quatro jogos que tem bastante coisa interessante neles, e a rodada do Brasileiro, que retomou ontem, né, no sabadão, e hoje tem o complemento da rodada com cinco jogos pra acontecerem nesse domingo. Então, sem perder muito tempo, já vamos aqui pros jogos da série B da Espanha, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho, deixa eu só ajustar minha câmera aqui, opa, agora acho que ficou bom. Leganês e Elt, o que que tem nesse jogo aqui, ó, é só pra vocês entenderem, na série B da Espanha, são 22 equipes, né, então são 42 rodadas. Esta é a última rodada. Os dois primeiros, eles já sobem pra série A, né, pra famosa La Liga 1, então o Leganês, ele tá aqui jogando por um empate, pra, por empate na verdade não, vamos ser sinceros, o Leganês, ele tá disputando a liderança, é, ou seja, ser campeão. Ele tá disputando pra poder subir, sim, mas o que tá mais em jogo aqui é ele ser campeão, né, em contrapartida com o Real Valladolid, que é o time do Ronaldo. Então, hoje, o que difere as duas equipes é apenas um ponto, foi uma tristeza essa penúltima rodada aí, só quem acompanhou sabe, Real Valladolid tomou uma virada no final do jogo, aí empatou os 90 e pouco, depois os 90 e alguma coisinha, teve um pênalti, ganhou de 3 a 2 e conseguiu assumir a liderança, e, poxa, foi assim, uma rodada bem emocionante até, pra algumas equipes e frustrante pra outras. Mas o que nós temos em jogo aqui? O Elche, ele, se ganhar, vai pra 62, então, ou seja, não disputa mais nada, não serve pra mais nada a entrega do Elche nessa competição. O jogo é somente pro Leganês. O Leganês precisa vencer e depende de um empate ou de uma derrota do Real Valladolid, que vai jogar fora de casa, um confronto um pouco mais difícil pro Real Valladolid e o Leganês, que vai subir pra primeira divisão, pelo menos é assim que a gente espera. Se empatar, já tá garantida a classificação pra Série A, mas se vencer e ele tiver um tropeço do Real Valladolid, além de subir, vai ser campeão jogando ainda em casa, né? Então, olha que interessante. E aqui vamos para as odds, né, desse jogo, vai estar umas odds bem esmagadas. Leganês, odd 1,57, pra mim, um mod até que legal, pra uma equipe que vai jogar dentro de casa, contra outra que não disputa mais nada. É um back que pode entrar aí na sua listinha aí de bingo, ou de apostas que você vai fazer nesse domingo. Dando sequência, né, vamos falar agora do Real Valladolid, que joga aqui pra poder ganhar e garantir, né, essa primeira colocação. Se empatar e o Leganês ganhar, não adianta de nada, né? O Real Valladolid perde o título e, infelizmente, o time do Ronaldo acaba não sendo campeão. O Tenerife não disputa mais nada, tá em 12º aqui, vai morrer nessa posição mesmo. Então, pra única equipe que disputa alguma coisa é o Real Valladolid, que precisa ganhar aí essa partida do Tenerife pra poder ser campeão. E aqui nós temos uma odd muito estranha, né? Não faz o mínimo sentido o Valladolid estar com 2,75, uma equipe que joga pra ganhar, joga pra ser campeão. É uma equipe mais qualificada que o Tenerife e tá com uma odd 2,75. Aqui eu não sei explicar de verdade pra vocês por que dessa odd. Como não é o nosso papel ficar desvendando muito essa questão, a gente checa sempre a escalação pra ver se não tem nenhum desfalque, mas condições do campeonato a gente entende que o jogo é pro Real Valladolid. Então, se eu pudesse dar uma sugestão aqui meio que óbvia, meio que óbvia, ou você iria de uma maneira muito conservadora no empate ou vitória do Real Valladolid ao 62, que isso aqui tá muito alto pra uma equipe que precisa vencer, ou você vai pra um handicap zero, tá? Agora, se você estiver assistindo um jogo e você achar que essa odd tá muito errada, que alguma coisa tá errada, porque, gente, vamos lá, o que o Tenerife joga aqui? 53 pontos, por que o Tenerife tá com uma odd tão alta? Onde um Real Valladolid defende o título, pode ser campeão nesta rodada além de subir. Não faz o mínimo sentido, então, esse jogo aqui é muito interessante por conta das odds, tá? Bom, dando sequência, Eldense e Sporting. O que tem a ver esse jogo aqui? O Eldense tá com 50 pontos, não cai mais, também joga pra cumprir tabela, mas nós temos aqui o Sporting, que vai jogar com 62 pontos, depende de um tropeço do Racing Santander, e aí vai pra 65 pontos. Ou seja, se o Real Oviedo ou o Racing Santander tropeça e o Sporting vença, como provavelmente deve acontecer, ele entra nessa zona de classificação aqui, né? Então ele entra nessa zona de classificação, é o que essa equipe tá buscando. Vamos pras odds desse jogo aqui? Vamos pegar o Eldense pra gente comentar sobre essa partida. E aqui nós temos uma odd de um favorito, ó lá, tá vendo? Olha que diferença. Um Sport de Giron com odd 1,53. Não faz sentido o Real Valladolid tá com aquela odd, né? Então a gente precisa entender o que de fato tá acontecendo. 1,53 pra jogar fora de casa, uma equipe que eu particularmente não conheço, mas eu só tô aqui pra comentar o que tá em disputa nessa última rodada. E pra fechar aqui essa rodada, que eu separei de algo desses quatro jogos, outro algo legal que tem pra acontecer aqui, é uma disputa pra ver quem vai cair ou não, né? Aqui no caso, hoje, o Amorebieta é a equipe que tá caindo, e o Mirandés, ele joga por conta do empate. Então ele joga em casa, né, o Mirandés, e se essa equipe conseguir empatar, ela já escapa da terceira divisão da Espanha, né? Que fase, cair pra terceira divisão, imagina? Que doideira. Mas quem ganhar aqui, no caso, escapa, e se houver um empate, quem cai é o Amorebieta. Então, ou seja, o jogo é para o Amorebieta, que precisa vencer, precisa propor jogo. Se ficar na defensiva e o jogo acabar empatado, infelizmente essa equipe é a equipe que vai cair. Aqui estão as odds, uma odd mais favorita por o Mirandés, que joga dentro de casa, e o Amorebieta com uma odd mais alta. Rapaziada, é um jogo difícil, né? Se trabalhar uma equipe que tá brigando pra não cair, é sempre complicado, porque você não vai ver um bom jogo. Mas, né, se tratando de uma equipe que luta pra não cair, quem sabe aqui, ó, um DC tenha o seu valor, sabendo que o Mirandés joga pelo empate. Isso aqui tá valor, ó. É muito mais antagioso pegar o empate do Amorebieta do que o do Mirandés, que tá 1x30. Então, essa seria a minha sugestão nessa partida. É meio complicado falar La Liga 2, tá? Porque é um campeonato que não me agrada, não me agrada, mas é a última rodada, né? Última rodada sempre moram algumas oportunidades. Bom, vamos falar o que interessa agora, campeonato brasileiro. Criciúma, Criciúma aí, que tá com 5 pontos no campeonato. O Criciúma, que por incrível que pareça, ainda não perdeu, tá? Em 5 jogos, é... Aliás, em 5 jogos não, desculpa. Em 3 jogos que disputou, né? Tem 5 pontos. Ganhou uma partida e empatou 2. É a equipe que menos jogou até agora. É a única equipe que tem 3 jogos, mas é uma campanha boa. Você ganhar um jogo no Brasileiro e empatar 2 é uma ótima campanha. Equipe que só tomou 2 gols até agora. É a melhor defesa, até porque jogou pouco. E fez 6 gols. Se for ver, o Criciúma tá até melhor do que o Palmeiras. Em proporção, fez mais gols, tomou menos gols. E em proporção de o que jogou pro que somou de pontos, o Criciúma tá melhor do que o Palmeiras, né? Então, o Criciúma joga em casa, contra o Palmeiras. Talvez seja um jogo complicado pro Palmeiras, sim, tá? Mesmo se tratando do Criciúma, que não é um bicho papão. Mas, olha, o Criciúma conseguiu propor uma hora de 1,80 pro Palmeiras. É um jogo complicado. Eu tenho certeza que vai ser um jogo complicado. Deve estar um frio do caramba lá na região onde o Criciúma joga. E o Palmeiras vai ter esse desafio aí de ganhar o Palmeiras, que não começou bem também no Campeonato Brasileiro, né? Porque em 6 jogos o Palmeiras já perdeu 2. Dificilmente, geralmente, o Palmeiras perde. Mas ganhou 2, empatou 2 e perdeu 2. O que chama a atenção do Palmeiras é que fez pouco gols. 3 gols somente em 6 jogos. Significa que o Palmeiras passou em branco em pelo menos metade das partidas que realizou. Uma defesa boa, só tomou 3 gols, mas produziu pouco. Um jogo difícil. Não tem um cenário pré-jogo. Eu não iria pro mercado de gols, embora esteja 1,33. Eu não iria pra vitória do Palmeiras. Esse é um jogo que eu gosto mesmo de ter um feeling do ao vivo, tá bom? Vasco e Flamengo, um clássico, né? O Vasco que tá numa fase, hein? Que fase vive o Vasco. Uma derrota, aliás, uma vitória, que foi a última partida no campeonato, e 4 derrotas seguidas. Flamengo vem de uma vitória também e só perdeu uma vez no campeonato. Flamengo, que é o terceiro colocado, é uma equipe favorita pra ser campeão nesse ano, o time do Tite. Embora a torcida tava cobrando o Flamengo, que não tava numa fase boa, mas calma, Flamengo tá em terceiro colocado. O que o torcedor quer? Só porque teve uma oscilação na Libertadores, mas o Flamengo já classificou e no Brasileiro só tá 2 pontos atrás do líder. Então, é um jogo que eu vejo um cenário um pouco mais favorável pro Flamengo, se tratando de um clássico, só que o jogo é na casa do Vasco, né? Então, o Flamengo joga como visitante nessa partida. Um Vasco que perdeu 4 partidas já no campeonato, é uma das equipes que mais perdeu junto com os times da zona de rebaixamento, mas venceu 2 jogos e é por isso que tá com o seu 6 pontos em 6 jogos, né? Pra mim, o Flamengo é mais favorito, só que existe aquele negócio, né? Em um clássico, né? É bem provável que a equipe que não é favorita sempre tenha a tendência de ganhar e de se levantar. A gente vê isso nos clássicos paulistas, a gente vê isso no clássico mineiro, o Cruzeiro sempre, em Campeonato Brasileiro, acaba ganhando o Atlético não sendo favorito. A gente vê isso no clássico paulista, Corinthians joga com o Palmeiras, arranca um empate, ou joga com o São Paulo, ganha do São Paulo. Então, são coisas que a gente tem que colocar numa balança. Flamengo é 1 em 75, pré-jogo, se o Flamengo for com o Pedro, com a Rascaeta, com o Dela Cruz, o Flamengo, pra mim, é favorito. Mas, é aquele medo, né? Num clássico, a hora que a bola rola, é complicado, rapaziada. Então, a gente tem que ir com cautela. Eu sou o cara do ao vivo. Eu não sou um cara que eu fico em cima do muro. Eu sou um cara precavido. Então, eu não tô aqui pra vir cravar um cenário pra vocês e me comprometer depois do que a bola rola. Até porque aqui não é sobre quem é bom de previsão. Aqui é sobre quem lucra. E eu não tô numa concorrência com você e nem com nenhum outro apostador. Então, eu não tô aqui pra falar, tá vendo? Eu cravei lá no vídeo que eu gravei que o Flamengo ganharia. Não. Eu quero achar uma maneira segura de ganhar dinheiro, de mostrar pra você que dá pra ganhar dinheiro e todo mundo ganhar grana, rapaziada. Ninguém é concorrente de ninguém aqui. Eu não perco dinheiro se você estiver ganhando aí do outro lado. Se todo mundo ganhar, a gente tá arrancando dinheiro das casas de aposta, né? Nesse caso. Por isso que eu defendo o ao vivo. O ao vivo, o que é o ao vivo, né? Pra quem possa me compreender. É isso aqui, ó. O ao vivo é você ler um livro, né? Você lê o livro inteiro, que é esse livro aqui que eu tô lendo, Gatilhos Mentais. E depois você fala, cara, é fácil falar sobre esse livro porque eu já terminei. Então, eu vou fazer um resumo. Agora, é fácil falar desse livro se eu ler só a capa? O pré-jogo é isso aqui, ó. Eu queria adivinhar o que tá dentro do livro só pela capa. Não dá, rapaziada. Só a capa é pouca informação pra mim. Então, pra mim, o pré-jogo, ele é isso. São poucas informações pra eu definir o que vai acontecer. Então, Flamengo é favorito? Muito. O de 1,75 é justo pra um clássico? Muito. Mas a gente tem que pesar que o Flamengo joga fora de casa e num clássico sempre há um equilíbrio. Então, esse jogo eu reservaria pra um ao vivo. Mercado de ouvir um e-mail é sempre muito legal pra colocar numa múltipla. Mercado de escanteios em clássico sempre acontece com muito valor. Olha aqui a odd do mais de 9. 1,66. É esperado bastante escanteios nessa partida. Bom, dando sequência aqui, nós temos um jogo de líder contra... De líder não, desculpa. De vice-líder, né? O Bahia é o vice-líder da competição. Joga contra o Atlético Mineiro. Aliás, o Atlético Mineiro joga contra o Bahia, que joga em casa. O Atlético Mineiro aqui no campeonato tá com 9 pontos, mas isso não representa que o Atlético Mineiro tá mal, não. Porque o Atlético Mineiro na Libertadores tá fazendo uma ótima campanha. Eu acho que o Atlético Mineiro tem feito bons jogos. É uma das equipes aqui, juntamente com Criciúma e Fortaleza, que não perderam ainda. Pode ver aqui que o Atlético Mineiro não tem derrota no campeonato brasileiro. Tem 3 empates, 2 vitórias e tem apenas 5 jogos, né? Então, se no caso ele ganha esse jogo a menos, ele já ficaria um ponto atrás da liderança. Um Bahia que começou de uma maneira bem surpreendente, venceu 4 jogos, empatou 1 e perdeu apenas 1. Um Bahia aí, né, que tá sendo montado, uma equipe bem bem forte, uma equipe montada aí pelo Grupo City, Everton Ribeiro e companhia, mas que vem surpreendendo no brasileiro. Eu vejo um Atlético Mineiro melhor, até porque, assim, a gente olha pro campeonato brasileiro, a gente tem que lembrar de uma coisa, as primeiras rodadas não resumem o que tá acontecendo nesse momento. as primeiras rodadas foram há praticamente um mês e meio atrás. A gente tem que pesar, né, nós temos que pesar no momento de agora. O Atlético Mineiro de agora é muito mais time que o Bahia, com todo o respeito ao torcedor do Bahia. Mas o Atlético Mineiro tá montado com o Scarpa, com o Paulinho, com o Hulk. É uma equipe muito forte no meu ponto de vista. Tem feito muitos jogos muito bons dentro de casa na Arena MRV. Pegou uma equipe fraca agora durante a semana na Libertadores? Pegou. Pegou uma equipe que teve uma expulsão logo no começo do jogo? Teve. Mas é uma equipe que vai lá, ganha e convence. Tá jogando bem. É uma equipe muito favorita. Por isso que eu acho que essa ódio 1,70 pro Atlético Mineiro tem muito valor. Quer dizer que o Atlético Mineiro vai amassar? Não. A gente tem que respeitar a equipe do Bahia. O Bahia é o segundo colocado, não é à toa. Tem um elenco qualificado, mas ainda não é essa equipe de segunda posição no meu ponto de vista. Pra mim, como o campeonato tá muito recente, o Bahia chegou aqui numa posição que me surpreende. Talvez ao longo do campeonato você não vai ver um Bahia aqui nessa lista dos seis primeiros colocados. Posso estar muito enganado. Mas pelo meu entendimento das equipes de futebol, pra mim o Bahia tá numa posição muito precipitada nesse começo de campeonato. Então eu vejo um Atlético mais preparado. eu jamais ficaria de fora de finalizações dos principais jogadores aqui do time. Paulinho, Scarpa, principalmente que é o cara da bola parada. Se juntar aqui, 1,36. Esse é um jogo, se você não quiser se expor pro mercado de vitórias, houver um e-mail muito bom. Provavelmente as duas equipes tenham possibilidade de fazer gol. E o Atlético é uma equipe que faz bastante escanteios em casa, hein? Você pega aqui um Atlético pra conseguir o maior número de escanteios. Olha isso aqui, cara. Uma odd muito alta. Só isso aqui sozinho dá 1,72. Esse que é o mercado novo na 3,65. Caso você não conheça, no Campeonato Brasileiro eles estão abrindo pra escanteios. Mas na Europa já tem pra finalizações, chute no gol, cartões amarelos, se eu não me engano. Então bem interessante pra gente trabalhar esse mercado na 3,65. Bom, os últimos dois jogos nós temos um Fortaleza que não perdeu no Campeonato Brasileiro. Isso chama bastante atenção. É uma equipe que tá na final da Copa do Nordeste. Pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo aí, não aconteceu esse jogo ainda. Contra o líder da competição. Então um Fortaleza que não perdeu pega o líder da competição que perdeu mas é líder. Mas isso se dá, né? Por conta do Fortaleza ter empatado quatro jogos, né? Fortaleza só ganhou uma partida empatou quatro, empatou bastante. Tomou quatro gols. O Atlético só tomou três. O Atlético começou um Campeonato Brasileiro bem legal. Uma equipe aí bem qualificada com o Fernandinho com atacantes, né? Me fugiu o nome agora os dois atacantes que vem jogando muita bola. É o Canóbio e tem o outro jogador lá que veio da América Mineiro Mastriani. Um ótimo centroavante. Então o Atlético Paranense é um time bem montado. Cara, aqui é um cenário de gols. Sem abrir ódio nenhuma aqui. Pra mim é cenário de gols. Fortaleza pra mim não é uma equipe favorita nesse jogo. Não acredito que seja. Pra mim um Atlético Paranense com essa odd aqui dá muito bem um cenário pra handicap de dupla chance ou talvez um mais um. Vamos ver como estão as odds. Ó, mais um tá um e trinta. Tá muito baixo. Mas aqui ó, o DC que é o 0-100 positivo 1-6-7 1-6-7 Eu não acho essa cotação aqui que corresponde ao time do Fortaleza embora é uma equipe que meteu quatro gols aí no Boca Juniors é uma equipe que tá na final da Copa do Nordeste mas nós temos que respeitar a equipe do Atlético Paranense que é uma equipe qualificada é uma equipe que ganhou do Palmeiras fora de casa cara isso vale muito não é à toa que é a líder da competição mas o mercado de gols sempre é um mercado atrativo mercado de gols e descanteios de equipes boas é o que nós temos de melhor odds 1-40 às vezes você vai querer mexer aqui com o mercado de vitória você vai se complicar vem aqui ó mercado de gols 1-40 pega mais de 7 descanteios no jogo odds 1-71 isso aqui é valor isso aqui é muito valor inclusive se você tá assistindo esse vídeo dá um print aqui nessa entrada aqui ó e você vem me cobrar depois nos comentários se isso aqui não vai bater tá? eu dou essa liberdade pra você vir me cobrar aqui nos comentários se essa odds 1-71 não tem valor muito valor no meu conhecimento mercado de finalizações aqui bem bacana nossa olha a odds do Renato Kaiser 1-0-2 é muito esmagada realmente no brasileiro a 3-65 ela esmaga demais olha o K9 1-0-8 meio difícil eu trabalharia mercado de gols escanteios nesse jogo aqui bom e fechando a última rodada do campeonato brasileiro temos um jogo legal em São Paulo e Cruzeiro provavelmente o Cruzeiro já vai estar contando aí com o Cássio no gol que jogo legal de assistir esse jogo aqui provavelmente eu acompanho as duas equipes estão com 10 pontos no São Paulo que começou uma temporada muito legal dá pra ver que esse técnico é bem doidão mas é um técnico muito qualificado o Carpini realmente era um técnico muito passivo digamos assim muito calmo muito tranquilo e esse técnico aí do São Paulo já é um cara meio fora da casinha esse técnico que veio da LDU e fez o São Paulo ter uma cara hoje o São Paulo tem uma identidade uma equipe bem guerreira equipe que briga ataca os 90 minutos São Paulo que joga no Morumbi contra o Cruzeiro Cruzeiro começou um campeonato brasileiro legal em 5 jogos já está com 10 pontos perdeu apenas 1 ganhou 3 jogos empatou 1 está com um jogo a menos com relação ao São Paulo é uma equipe que se ganhar esse jogo a menos ele disputa a liderança então o Cruzeiro é uma campanha de respeito nesse começo de campeonato o São Paulo que em casa jogou 3 jogos não fez uma boa campanha em casa no Brasileiro até então só tem uma vitória empatou outra e perdeu um jogo tem 4 pontos e o Cruzeiro jogando como visitante também 4 pontos mesma coisa que o São Paulo jogando em casa então eu vejo aqui um confronto equilibrado vai ter umas odds um pouco mais baixas para o São Paulo vai por causa do fator casa está vendo vai ter por conta do fator casa mas é um confronto equilibrado eu gosto sempre de ter trabalhado no São Paulo os escanteios a favor eu acho que o São Paulo é uma equipe que gera muitos escanteios olha isso para o São Paulo ter mais escanteios no jogo 1-6-6 vamos ver aqui pelo mercado do que ele aposta citar essa mesma odd 1-6-6 está vendo é um jogo que sempre tem muitos escanteios no jogo de São Paulo eu não vejo um São Paulo aqui favorito para cravar um back não acho para mim está bem equilibrado com relação ao time do Cruzeiro o time do Cruzeiro que está montando uma equipe legal se essas contratações que estão surgindo rumores do Cruzeiro acontecerem é uma equipe que vem para brigar para o G8 eu acredito que o Cruzeiro já não é mais uma equipe que brigue para rebaixamento daqui para frente outro mercado que eu gosto de pegar aqui é o Luciano que ele sempre chuta no gol o Luciano é um jogador que todos os jogos finaliza então por exemplo se aqui a gente pega um Luciano para chutar no gol pega mais de um gol na partida pelo menos sai mais do que zero e o São Paulo para ter mais escanteios no jogo que sempre me agrada é uma equipe de muitos escanteios nós temos uma odd 2,40 está vendo eu estou sempre trazendo para vocês odds justas eu não veio com odd em 30 odd em 1,40 é odd justa é odd que você que tem banca pequena tem totais condições de pegar uma odd dessa aqui e colocar por exemplo 10 conto e você fazer uma entrada aqui para você ganhar 140% de retorno sobre aquilo que você investiu beleza então esse é o jogo que eu deixaria a minha sugestão para vocês e eu encerro aqui os meus palpites deste domingão que vai acontecer bastante jogos tanto do campeonato brasileiro quanto da série B da Espanha tem outros jogos que acontecem nesse dia tem tem campeonato argentino tem noruega tem se eu não me engano um jogo do campeonato italiano atrasado mas são jogos que daí no meu ponto de vista não tem valor para eu vir aqui comentar alguma coisa com vocês bom e semana que vem a gente volta com o programa da mesma maneira se você não for inscrito no canal já clica aí e deixa o seu like que é de graça acho que vai aparecer um joinha aqui daqui a pouco sempre aparece quando faço um joinha aqui nessa câmera mas deixa um joinha aí para a gente que não custa nada fortalece muito o vídeo entrega para mais pessoas e tem um botão de compartilhar que se você tem um parceiro que faz a aposta fala cara assiste o vídeo desse carinha aqui ele fala umas coisas muito bacanas umas análises de jogo bacanas ele compartilha a aposta dos jogos que ele fala e você vai estar fortalecendo aí o nosso trabalho beleza? um grande abraço vou ficando por aqui se precisar de links de grupo de telegram dos nossos trabalhos está na descrição desse vídeo tamo junto aí e um ótimo domingo para você